Faldo, o PSD fez sua convenção hoje em Pinhais. Qual o objetivo do PSD? Sair com um candidato puro da próxima eleição ou fazer coligação? Boa noite. Obrigado, Chicão, pela presença de vocês aqui, do nosso evento. Nós queremos agradecer e receber esse convite a todos aqueles que participam, que são partícipes do teu blog, que é um blog de grande representação aqui no município de Pinhais. O PSD hoje dá um grande passo, que é a constituição do seu Diretório Municipal. É o amadurecimento de um projeto que começou há alguns anos atrás e que hoje ele consolida a sua presença na vida política de Pinhais. É muito importante entender que o PSD fará parte ativamente de todos os eventos políticos de Pinhais. Com relação às participações dos pleitos vindouros, nós teremos um momento oportuno com o devido amadurecimento e com a devida participação de todos os integrantes, nós decidiremos pelo que será melhor para o município de Pinhais, para o PSD e para todos aqueles que nos apoiam. Doutor Márcio, da Contrauma, a sua participação em políticas e eventos anteriores é consolidada. O que o senhor pensa do PSD daqui para frente? O que você imagina, o que você pode dizer do PSD de Pinhais daqui para frente? Obrigado, senhor. Obrigado a vocês e a todos aí do blog do Chicalco. O que nós pensamos é o que todos nós queremos desse grupo, é o crescimento do nosso município, é o crescimento desse partido e nós estamos todos convidados. O Valdo na presidência, o nome da diretoria, estamos todos convidados que esse grupo seleto aqui não só tenha que ser esse partido, já nasceu em ser construção. Então, nós fomos muito felizes hoje com essa reunião aqui, Márcio, a primeira reunião, o diretório, foi a hoje a missão, e muitas que irão acontecer, e eu vou agradecer com vocês lá para os festivários. Legal, eu agradeço muito e vejo a participação de mais de 100 pessoas aqui hoje no evento. Parabenizo o Valdo, presidente, e a você também, Márcio, e sucesso das atividades que vocês pretendem proporcionar para o PSD de Pinhais. Eu agradeço muito e boa noite. Boa noite. Muito obrigado.